Salve a todos, com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias. E este vídeo é a surpresa para os adventistas do sétimo dia, pois o Tribunal da Santa Inquisição está de volta. E no final deste vídeo, os irmãos vão ficar sabendo qual é o Tribunal da Santa Inquisição. Claro que não vem com o nome da Santa Inquisição, mas o Tribunal, as mesmas obras, as mesmas condenações que a Santa Inquisição fez. Este Tribunal que está de volta agora, atuando agora, vai fazer e já iniciou o seu trabalho. E os irmãos assistem este vídeo até o final, eu vou mostrar para os irmãos, vou dizer para os irmãos qual é este Tribunal, pois a Santa Inquisição está de volta. Irmãos, primeiro eu quero dizer que o povo adventista do sétimo dia, fora chamado por Deus para dar a última advertência, a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse capítulo 14, do verso 6 a verso 12, as três mensagens jelicais para este último dia. Então, esse povo foi chamado por Deus para pregar esta mensagem. Então, quero dizer a todos que a mensagem do terceiro anjo começa no verso 9, se alguém adora a besta. Então, tem que explicar quem é a besta. A besta é o papado. A igreja adventista vem explicando isso há muitos anos, que a besta é o papado. Pois eu mesmo aprendi que a besta é o papado pelos livros da igreja adventista do sétimo dia. Os livros, o grande conflito, L.G. White, mostra claramente que a besta é o papado, o papa. Também nós vemos na história também Lutero, fala nos seus escritos que o anticristo é o papa, o papado. Então, tal, neste mês de outubro, eu assisti um vídeo de um pastor da igreja luterana, dizendo que Lutero tinha uma boca suja, porque fala nos seus escritos que o papa é o anticristo. Então, a reforma começou com Lutero, continuou com a igreja, a adventista do sétimo dia, com um povo que guarda todos os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então, vem mostrando as profecias claramente. E que a imagem da besta é bem explicada também nos livros de L.G. White, pois explica bem claro o que é a imagem da besta. Foi o que aconteceu, a igreja unida com o Estado, as igrejas protestantes que se uniram com o Estado. Primeiro houve o ecumenismo e, no final, uniu a igreja com o Estado. Então, isto é uma imagem da besta. Por que é uma imagem da besta? A besta, como eu já disse, é o papado, o papa. E por que a imagem da besta? É as igrejas protestantes. Irmãos, nós temos que entender. A besta, na Idade Média, ela matou mais de 100 milhões de cristãos, chamando eles de hereges. Por que não aceitava as heresias da Igreja Católica? Então, esses cristãos sinceros que estavam com a verdade, eles tachavam como hereges. Então, levavam esses benditos servos de Deus, que eram estachados de hereges para a fogueira, para ser cortados no meio, para sofrer torturas. Mas, antes de levar, tinha um tribunal para julgar as causas religiosas. Não era o tribunal do mundo que julgava, mas sim um tribunal, igreja unido com um Estado, um tribunal chamado de Santa Inquisição. Era o tribunal que julgava e condenava o povo de Deus, que era tachado de herege. Então, a besta, nesse período da Idade Média, matou mais de 100 milhões de cristãos, do ano 538 até o ano de 1798. Foi a instituição que mais matou gente na face da Terra, a Igreja Católica. Então, mas a profecia de Apocalipse capítulo 13, e o verso 3, diz que a sua ferida foi curada, pois a besta recebeu uma ferida de morte. Foi no tempo que, no ano de 1798, quando Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VI, e o mesmo morreu na prisão, e desde lá houve a liberdade religiosa. E desde lá o Papa perdeu o domínio para dominar as outras religiões. Mas a profecia predizia que, nos últimos dias, essa ferida que houve no Papado, em 1798, ia ser sarada. Sua ferida foi sarada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ou então, o que aconteceu? Que, nos últimos dias, novamente, a besta subirá do abismo. Ou seja, voltará aquelas mesmas perseguições da Idade Média. Voltará aquelas mesmas torturas da Idade Média. E para isso tem que ter um tribunal, agora, no futuro, para também julgar as causas religiosas, da forma que eles entendem que devem ser. Então, como eu disse no começo, que o povo ateventista do sétimo dia foi chamado por Deus para dar a última advertência do terceiro anjo. E esta mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse capítulo 14, 9, verso 12, Quando nós falamos sobre, se alguém adorar a besta, a sua imagem, recebeu seu sinal na sua testa ou na sua mão, tal bem, o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxovos diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Quando nós pregamos essa mensagem, que se as pessoas adorarem a besta, a sua imagem, recebeu seu sinal, vai ser atormentado com fogo diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, nós vamos explicar claramente, detalhadamente, que a besta é o Papa. Que a imagem da besta são as igrejas que se uniram no ecumenismo, que estão unidas com o Estado. E vamos explicar também que o sinal da besta é o decreto dominical, que vai sair agora em brevemente nos Estados Unidos, que isto é o sinal da besta. Mas quando nós pregamos esta mensagem, então, aqueles que não querem vir para a luz, não querem vir para a verdade, se ferem emocionalmente, ficam magoados com a verdade. Então, se sentem feridos, se sentem magoados. Então, eles, para isso, agora, tem um tribunal para julgar aqueles que pregam a verdade. É a volta da Inquisição, a volta da Idade Média. Está sendo proibido pregar esta mensagem. Está sendo proibido pregar a mensagem do terceiro anjo. Pois o tribunal que existe hoje tem processo para quem pregar a mensagem do terceiro anjo. Mostrar a verdade claramente. Então, está de volta. Este tribunal está em início de funcionamento. Mas já existem vários processos por dia. Neste que é denunciado, certas pessoas. E este tribunal já está julgando as pessoas. E aqueles que não silenciar, aqueles que não calarem os seus lábios, aqueles que não pararem de pregar a mensagem do terceiro anjo, vai ser, custa muito tempo ou não. Mas eles serão também denunciados para este tribunal e julgados neste tribunal. No início, agora, o tribunal está dando multa. Claro que tem processo, tem multa. Tem até mesmo, quem sabe, prisão. Já tem até prisão, já tem. Depende do caso. E, no final, quando sair o decreto dominical, é este tribunal que vai condenar o povo de Deus e levar à morte do povo de Deus. Este tribunal. E eu vou dizer no final deste vídeo para os irmãos qual é este tribunal. Então, este tribunal proíbe os irmãos pregar a mensagem do terceiro anjo. Para os irmãos permanecer na fé da mensagem do terceiro anjo, os irmãos têm que pregar a mensagem. Se os irmãos ficarem calados, não mostrar para o mundo que o domingo é a marca da besta, que o papado é a besta, que a imagem da besta são as igrejas que se uniram no ecumenismo, é a imagem da besta. Se os irmãos ficarem calados, os irmãos não fazem parte da mensagem. Até 20 sétimo dia. Mesmo que o irmão seja líder da associação geral da igreja, até 20 sétimo dia. Mesmo que o irmão seja pastor. Mesmo que o irmão seja o que for dentro da igreja. Mas eu quero dizer, Deus não vai salvar, não é templo. A prova não é o templo. A prova é a mensagem. Quando sair o decreto dominical, o joio vai ficar com os templos. Vai ficar com a riqueza da igreja. Vai ficar com os hospitais. Vai ficar com os colégios. Vai ficar com os templos. E assim como foi a igreja primitiva, que o trigo saiu da igreja judaica e se congregou em casa. Se congregava nas casas dos irmãos. Enquanto o joio ficará com o templo de Salomão, assim também. Agora, o joio ficará com os templos. E o trigo, os sinceros, que creem na mensagem do terceiro anjo. Vão se congregar em casa. Porque a liderança, ela vai guardar. O domingo, ela vai aceitar a lei dominical. Quando sair a lei dominical nos Estados Unidos. Então, a prova, irmão. Não é o templo. Não é que sair o decreto dominical. Vai sair o decreto dominical. E agora, a igreja vai ficar vazia. Que todo mundo vai sair da igreja, dos templos. Não vai acontecer isso. As igrejas vão ficar super rotadas. Até mais do que agora. Quando sair o decreto dominical. Os templos, até 20 e 7º dia, vão ficar super rotados. Até mais do que agora. Quando sair a lei dominical. Pois a igreja adventista vai pregar o domingo no público da igreja. Então, Deus chama. É um povo. Um povo foi chamado por Deus. Não templos. Mas sim um povo. Para programar a terceira mensagem angélica. E essa terceira mensagem angélica. Tem que ser programada na rua. Nas praças. Tem que ser programada em todos os cantos da terra. Esta mensagem do terceiro anjo. Mas, irmãos. Como eu já disse no índice desse vídeo. Já tem um tribunal. Proibindo. Um fórum. Proibindo. A mensagem do terceiro anjo. Não se pode mais pregar a mensagem do terceiro anjo. Então, é o seguinte. Já tem denúncia. Já tem processo. Contra quem prega a mensagem do terceiro anjo. E aqueles que ficam covardes. Será. É. Rejeitado por Deus. Porque. Mesmo com ameaça, irmão. Mesmo com multa. Nós devemos prosseguir. Devemos pregar a mensagem do terceiro anjo. Essa mensagem não pode ser silenciada. Ela não vai ser silenciada. Ela vai ser dada num alto clamor. Vai ser evoluindo num alto clamor. E a terra toda vai ficar sabendo da mensagem do terceiro anjo. E os covardes perderão a vida eterna. Mas. Os sinceros. Vão ter coragem. E vão dar esta mensagem. E vão ter a vida eterna. Então, agora, irmão. Chegou o momento. De eu dizer para os irmãos. Então, é esse tribunal. O tribunal. Que já está em via. Já está em funcionamento. Futuro. Quando sair o Decreto Domingal. Começa. Já condenar o povo. O povo de Deus. A morte. Esse tribunal. Chama-se. Fórum. De. Liberdade. Religiosa. Porque a mensagem do terceiro anjo. Ela fere. É emocionalmente. Os outros. As outras religiões. Porque. Elas chamam. As outras religiões. Para guardar o sábado. E as outras. A religião. Não quer guardar o sábado. Então. Os inimigos da verdade. Se ira. Contra esta mensagem. E é por isso que denuncia. O povo de Deus. Dizendo que o povo de Deus. Está. É. Tirando a liberdade religiosa deles. Pois. Eles não deviam pregar. Que isso é casacar. É. Procurar confusão. É. Não querer a paz do mundo. Pregar esta mensagem. Que dizer que o domingo. A imagem da besta. É tirar. Segundo ele. A paz do mundo. Então. Esse fórum. De liberdade religiosa. É o fórum. Disfarçado. Que. Antigamente. O mesmo fórum. Claro. Que não é o mesmo. É. Não quero dizer. A estrutura. Mas. Foi o mesmo sistema. Que atuou. Para fazer. A santa aquisição. É o mesmo sistema. Que está fazendo agora. O fórum. De liberdade religiosa. Então. Irmãos. E. Eu sei. Muito bem. De onde vem. Esse fórum. Quem está levando avante. Para. Ser. É. Construídos. Já tem. São Paulo. Rio de Janeiro. Já tem. Várias cidades. Do Brasil. E mundo afora. E sei muito bem. De onde vem. Sei muito bem. Mas. Vou deixar para os irmãos. Pesquisar. Os irmãos mesmo. Da onde vem. Qual é a instituição. Qual é a igreja. Está fazendo isso. Esses fóruns. Quem é o líder. Claro. Que esse fórum. Todos estão unidos. Todas as religiões estão unidas. Nesse fórum. Mas tem uns da frente. Quem são os da frente. Nesses fóruns. De liberdade religiosa. Desse tribunal. Que no futuro. Vai condenar o povo de Deus. Vou deixar para os irmãos. Pesquisar por si mesmo. E. Quando os irmãos. Descobrir. Quem é. De onde é. Eu vou deixar. No final desse vídeo. O texto. Do espírito de profecia. No final desse vídeo. Porque. Quando o irmão descobrir. Quando o irmão descobrir. Da onde é. O irmão talvez. Vai dizer assim. Vai se acalmar. Ah não. O irmão está equivocado. Pois esse tribunal. Não é da igreja católica. Então. Eu deixar esse texto. Para os irmãos memorizar. E lembre-se. Que jesuítas. Se infiltraram em todas as igrejas. E se também se filtraram no governo. Para mudar. O governo. E para mudar. Também. Os costumes das igrejas. Pois os jesuítas. Foram. Uma ordem diabólica. Criada. Por Inácio de Loyola. Para destruir a reforma protestante. E nesses últimos dias. Para perseguir. O povo de Deus. Então. Você vai descobrir. Da onde vem o fórum. De liberdade religiosa. Qual é a instituição. Religiosa. Que está na frente desta obra. De erguer. Esses tribunais. Que hoje já estão recebendo. Sei quantos processos por dia. E quando sai o decreto dominical. Não custa muitos meses. Começa a condenar o povo de Deus. A prisão. Tortura. E morte. Você vai descobrir. Então irmão. Chegou o tempo. Chegou o tempo. A idade média já está de volta. Chegou o tempo de nós se unir. Chegou o tempo que os sinceros. Os remanescentes se unir. Chegou o tempo. Se você quiser se unir com esse ministério. Eu faço um ampeiro para os irmãos. Eu vou deixar o WhatsApp. Para os irmãos. Irmão. Entre em contato. Pois precisa muito. Da colaboração do irmão. Precisa muito. Vamos se unir para levar essa mensagem. Pois a Seara é grande. E os trabalhadores são poucos. Precisamos de obreiro no campo. Precisamos de obreiro para divulgar a mensagem. Então. A sua união. Com o remanescente. É muito importante. É muito importante para a Seara. É muito importante para o avanço da mensagem. Então. Que Deus nos abençoe. Nos guarda. Se os irmãos estão. Do interesse dos irmãos e irmãs. Se unir com esse ministério. Ajudar este ministério. A divulgar mensagem. Em folhetos. Publicar folhetos. Distribuir. Obreiros no campo. E mais vídeo para o canal. Profecias finais. Entre em contato conosco. Vamos se unir. Colabore. E esta obra. Será como um fogo na paia. Que Deus realizará nesta última obra. Que pouco o espera. Poucos esperam esta última obra. Como vai ser. Porque Deus exatorará os humildes. Em vez de aqueles grandes. Que tinham capacidade. Mas não se disseram. Na obra de Deus. Pois amaram mais as coisas deste mundo. Do que as coisas de Deus. Então Deus. Não estará de acordo com as suas ideias. Porque ama as coisas deste mundo. Eu deixo este texto. Para os irmãos memorizar. E lembre-se. Que jesuítas. Se infiltraram em todas as igrejas. E se também se infiltraram no governo. Para mudar. O governo. E para mudar também. Os costumes das igrejas. Pois os jesuítas. Foram uma ordem. Diabólica. Criada por Inácio de Loyola. Para destruir a reforma protestante. E nesses últimos dias. Para perseguir o povo de Deus. Então você vai descobrir. Da onde vem o fórum de liberdade religiosa. Qual é a instituição religiosa. Que está na frente desta obra. Para de erguer esses tribunais. Que hoje já estão recebendo. Sei quantos processos por dia. E quando sai o decreto dominical. Não custa muitos meses. Começa a condenar o povo de Deus. A prisão. Tortura. E morte. Você vai descobrir. Então irmão. Chegou o tempo. Chegou o tempo. A idade média já está de volta. Chegou o tempo de nós se unir. Chegou o tempo. Que os sinceros. Os remanescentes se unir. Chegou o tempo. Se você quiser se unir com esse ministério. Eu faço um ampeiro para os irmãos. Eu vou deixar o whatsapp. Para os irmãos. Irmão. Entre em contato. Pois precisa muito. Da colaboração do irmão. Precisa muito. Vamos se unir para levar esta mensagem. Pois a seara é grande. E os trabalhadores são poucos. Precisamos de obreiros no campo. Precisamos de obreiros para divulgar a mensagem. Então a sua união com o remanescente. É muito importante. É muito importante para a seara. É muito importante para o avanço da mensagem. Então que Deus nos abençoe. Nos guarda. Se os irmãos estão do interesse dos irmãos e irmãs. Se unir com esse ministério. Ajudar este ministério a divulgar a mensagem. Em folhetos. Publicar folhetos. Distribuir. Obreiros no campo. E mais vídeo para o canal. Profecias finais. Entre em contato conosco. Vamos se unir. Colabore. E esta obra. Será como um fogo na paia. Que Deus realizará nesta última obra. Que pouco o espera. Poucos esperam esta última obra. Como vai ser. Porque Deus exatorará os humildes. Em vez de aqueles grandes. Que tinham capacidade. Mas não se pusceram na obra de Deus. Pois amaram mais as coisas deste mundo. Do que as coisas de Deus. Então Deus. Não estará de acordo com as suas ideias. Porque ama as coisas deste mundo. E Deus ama. Deus vai trabalhar. Com aqueles. Que estão pensando em divulgar a mensagem. Estão pensando em dar o alto clamor. Da mensagem do terceiro anjo. Pois esta última obra. Será diferente. Como muitos esperam que seja. Vai ser. De uma forma. Que pouco o espera. Que Deus nos abençoe. Se os irmãos. Como já fez o apelo. Quiser se unir com este ministério. Entre em contato conosco. Que Deus nos abençoe. E se os irmãos gostaram do vídeo. Clique em gostei. E. Aguarde mais vídeo. Que Deus nos abençoe. Não só hoje. Mas para sempre. Amém.